Eu conheci no português peões Um bom parceiro velho e traquejado Com ele eu aprendi muitas lições Naquele tempo em que reinava o gado Eu não sabia o que era um berrante Desconhecia uma vaquejada Porque eu era um principiante Desse negócio de tocar boiadas Vai, vai, vai Você vai achar que vida na rosa é fácil? Não é não De noite tem que buscar cavalo Você está achando o que? Você está achando o que era um marrom Você vai achar que você achou